Quer comprar no sofá da Plenitude Design? Primeiro, pega seu celular e já entra agora no Instagram. Arroba Plenitude Design. Tá vendo como é fácil? Você já vai ver vários modelos. Depois, vem pra loja experimentar. Que modelo é esse, Eluísa? Sofá abril, reclinável elétrico, 100% couro, pra partir de 12 parcelas de 1.380. Pronto, é só escolher seu novo sofá. Endereços? Arujara e Canduva, Campinas Shopping Dom Pedro, Lar Center ou Raposo Tavares, a 500 metros da saída do Rodanel, sentido Cotia. É direto da fábrica.